Saudações a todos, meu nome é Thiago Badaró, sou advogado e professor na Escola Superior de Advocacia e gostaria de convidar vocês a participarem do meu curso prático Direito Condominial. Neste módulo, nós abordaremos as principais técnicas de redação da convenção e do regimento interno para condomínio. Este curso, que já contou no seu primeiro módulo com mais de 400 alunos, terá continuação em razão do seu grande sucesso, onde abordaremos especificamente a oficina prática de convenção e regimento interno. Você que é advogado, que atua na área condominial, não pode perder este curso que começa a partir do dia 13 de maio e o nosso encontro já está consolidado e espero com muito prazer a presença de vocês. Um grande abraço e até o dia 13 de maio.